Música Irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Hoje no nosso programa em casa com a Sagrada Família, queremos falar de Terra Santa, queremos falar de pessoas que nos ajudam, queremos falar de cristãos no mundo, sacerdotes, seminaristas, bispos, cardeais, que têm o amor por esta terra. Mas como iniciou? Hoje queremos falar do amor do Brasil, da igreja do Brasil, dos padres, bispos, seminaristas, cristãos, leigos, apaixonados por esta terra. É algo novo. Foram alguns anos que, já há alguns anos, que algumas dioceses, padres, leigos, que vieram aqui e voltaram para o Brasil apaixonado. E também os comissários da Terra Santa, que trabalham pela custódia da Terra Santa. Mas para falar dessa história que continua, já daquela do sim de Maria, no início da história da encarnação, podemos dizer que com o sim de Maria, o verbo se fez carne, e continua também no sim de tantos irmãos e irmãs, que nos ajudam com a generosidade, do dizer sim ao projeto de Deus, para a nossa missão da Terra Santa. E para nos falar dessa história, temos conosco um seminarista da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Douglas Renato Oliveira Navarro. Foi difícil decorar o nome do seminarista, desse jovem, porque é bem... Lá no Rio de Janeiro, é comum os nomes compostos, não é isso? Sim, sim. É verdade. Sempre dois nomes. Douglas, bem-vindo no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. Muito obrigado, Padre Bruno. Saúdo a todos que nos acompanham. Obrigado. Então, Douglas, você é seminarista do primeiro ano de teologia, do Seminário São José do Rio de Janeiro, da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Por que nós convidamos o Douglas, hoje, para o nosso programa? Porque a Arquidiocese do Rio de Janeiro, nos últimos tempos, eles estão muito próximos de nós. Então, hoje eles mandaram, foi enviado pelo cardeal, pelo reitor do Seminário São José, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Douglas, para ser missionário aqui na Terra Santa. Fará sete meses de serviço, de missão, aqui na Basílica da Anunciação. Obrigado pelo teu sim, Douglas. Obrigado. Então, Douglas, você é carioca? Sim, sou carioca. Carioca da Gema. Dizem que os cariocas, vamos ser chamados cariocas da Gema. Então, você é da ilha do governador, é isso? Isso. Nasci lá na ilha, vivi, né, minha infância toda, minha adolescência lá, né, graças a Deus, eu tenho muita alegria, muito orgulho de ser carioca mesmo, né? Brasileiro e carioca. Sim, brasileiro e carioca. Faço parte da Arquidiocese, do Rio de Janeiro, e sou seminarista também, primeiro ano de teologia, né, agora. Seminário São José, são quantos seminaristas, Douglas? Ao todo, são por volta de 190, 200 seminaristas, né? É um bom número, graças a Deus, mas, a gente sempre precisa de cada vez mais vocações, né? Então, vamos rezar pelas vocações da Arquidiocese do Rio, e já agradecendo, este é um programa, é um programa para agradecer a Igreja do Brasil, em modo especial, o Rio de Janeiro, por este amor pela terra de Jesus, e também para conhecer este modo de ser missionário, né, dos seminaristas da Arquidiocese, é um projeto, um projeto muito bonito, que o reitor tem grande estima, por essa experiência, que é o início, né, Douglas? Você é o início. Eu sou o primeiro, né? O primeiro a ser enviado para cá. Marinheiro de primeira viagem. Exatamente. Graças a Deus, tenho sido muito abençoado por Deus, porque, em cada momento, percebo a ação de Deus na minha vida, muito, muito fortemente, né? E um dos momentos foi o próprio Colégio Naval, que foi onde eu comecei a discernir a vocação para o sacerdócio também. Então, vamos mandar um grande abraço para todos aqueles, que te ajudaram no discernimento lá no Colégio Naval, é isto? Sim, sim. Bem, então, militar, de marinheiro dos homens para marinheiro de Cristo. É verdade. É pescador de homens. Agora, você está querendo ser pescador agora, não é? Com certeza. Vai ser pescador, não é Jesus, que ensina a pescar diferente, diz Padre Zezinho, não é? É verdade. Ele ensina a pescar diferente. Obrigado, Douglas. Nós vamos saudar os nossos cantores, que também são missionários, é o Francisco Júnior e a Milena da Comunidade Xalão. Nós sempre agradecemos tanto também o sim de vocês. Também foi um projeto da Comunidade Xalão, vir na Cui Patera Santa, não é? Exatamente. Só na Basílica da Anunciação, são quase 10 anos que vocês estão trabalhando. Sim, 10 anos. Faz 10 anos esse ano. Temos que celebrar. Temos que celebrar esse projeto. Então, saudamos também o seminarista Felipe, que é da Diocese de Uruaçu. Também, possamos dizer, missionário humano aqui na Terra Santa. Já passaram sete meses, não é isso? Sim, já passaram sete meses. Então, obrigado Felipe. Felipe vai trazer, como todas as semanas, os pedidos de orações das pessoas que nos acompanham. Obrigado Felipe. Então, Douglas, como nasceu esse interesse da Arquidiocese do Rio pela Terra Santa? Bom, padre, tudo começou, na verdade, com os retiros do clero, né? Os padres começaram a vir fazer retiro aqui na Terra Santa e eles, de fato, gostaram muito. Eles se sentiam realmente muito tocados, muito chamados pela mensagem de Jesus aqui, nessa terra que todos dizem que é o Quinto Evangelho e eu estou concluindo isso agora que eu estou aqui, né? E, assim, principalmente alguns padres que fazem parte do governo da Diocese, né? Por exemplo, o padre Wagner, o padre Felipe Lima, também o padre Nivaldo e alguns bispos também, né? Como o Dom Assis, o Dom Luiz Henrique, o Dom Roque. Então, eles foram, aos poucos, espalhando a mensagem da Terra Santa para o clero, né? E o cardeal, ficando sabendo disso, também começou uma relação de amizade aqui com a Terra Santa, né? É muito interessante porque eu vi que era uma história não programada. Eu que prego esses retiros e vi esses padres, primeiro retiro, não sabiam quem eram e foi uma experiência extraordinária de encontro, de encontro com Cristo na Terra, na sua Terra. E eu vi esses padres, monsenhores, os bispos auxiliares, vigários episcopais, párocos, vice-párocos, jovens, menos jovens, que eram uma parte, ficavam impressionados, mas não eram, não posso dizer impressionados, eles eram tocados, sabe Douglas? Eles eram tocados pela experiência da ressurreição, quando eu vi os padres, já com tantos anos de sacerdócio, se emocionarem em entrar no sepulcro vazio, e também na casa de Maria. Foi realmente uma experiência muito bonita. Vamos aproveitar para mandar um grande abraço para todos eles. não vou lembrarmos de dizer o nome, porque é difícil, a gente pode esquecer algum, e todos são muito especiais. Todos os padres da Arquidiocese do Rio, que fizeram, nesses últimos anos, o retiro anual, retiro canônico, aqui na Terra Santa. Então, os bispos, você já falou, esse amor do Dom Orani por nós. Mas, entre esses padres, o teu reitor, nós esquecemos de falar o nome dele. Não, não foi esquecido, foi programado. porque a segunda pergunta própria, o que nós queremos que você nos explique, como foi transmitido aos seminaristas? Porque uma coisa é o clero, são 700 padres na Arquidiocese do Rio, mas como foi transmitido aos seminaristas, esse amor pela Terra de Jesus? Bom, aí eu posso testemunhar por conta própria, porque foi um retiro, que o senhor foi convidado pelo Cônigo Leandro, nosso querido reitor, e nós participamos, quer dizer, foi um retiro para os seminaristas, nosso retiro canônico, do início desse ano mesmo, e graças a Deus, foi uma grande bênção. Eu mesmo me senti muito tocado por esse retiro, posso dar testemunho de que todos os seminaristas foram unânimes em dizer que foi um momento, assim, maravilhoso. Foi um dos melhores retiros, se não o melhor que eu já fiz na minha vida. Foi muito bonito a forma como o senhor pregava o retiro, de uma forma muito simples, fazendo leituras da Bíblia, ao mesmo tempo falando dos lugares santos, mostrando também algumas imagens, alguns dados de documentários da Terra Santa, mas aos poucos nós fomos entrando no mistério e fomos vendo, assim, na simplicidade da vida de Jesus, na simplicidade da vida da Sagrada Família, do Jesus humano, nós fomos vendo como isso era importante também para a nossa vida seminarística e, futuramente, a nossa vida sacerdotal. É muito interessante que o Cônigo Leandro, ele veio no retiro, ficou, podemos dizer, tocado pelos lugares santos, pelo Quinto Evangelho, e depois ele quis essa experiência para os seminaristas. Para mim foi muito bonito também. Vamos mandar um grande abraço para todos os seminaristas do Rio. Vamos dizer nome também, porque senão seria quase impossível como tempo de lembrar os 196 seminaristas, naquele momento, naquele exato momento eram, na Arquidiocese, e também os formadores. Os formadores participaram do retiro. Foi uma experiência muito bonita quando eles lavaram os pés dos seminaristas, lembrando que todo o ministério na igreja é lavar os pés. Não podemos destacar não lavar os pés. E foi uma experiência muito bonita, aquela noite, do lava-pés, que os formadores lavaram os pés dos seminaristas. Com certeza. Teve vários momentos fortes no retiro. Esse foi um deles, mas também muitos momentos, como a própria, viver o Getsemane, viver a paixão do Senhor, também a missa, as liturgias, o silêncio. Eu, particularmente, fui muito tocado pelo silêncio. Porque Deus fala através do silêncio. Deus fala muito através do silêncio. E talvez eu nunca tenha tido uma experiência tão forte de silêncio quanto eu tive no retiro mesmo que o Senhor pregou. Que foi aquela experiência com a cruz de Cristo. Sim. Nós falamos tanto que nós temos que ter essa experiência com aquele silêncio da cruz. Que não é um silêncio, podemos dizer, somente de ausências de palavras. Não é aquele silêncio profundo. Que é muito importante numa vida sacerdotal, numa vida de quem faz uma comunidade, participa de uma comunidade de vida, da comunidade de xalongos, da comunidade de canção nova, para um leigo. É muito importante, não é, Douglas? Entrar nesse... Obrigado por você ter falado desse silêncio, desse silêncio. mas o cônigo Leandro Câmara é um homem de oração, de silêncio e de ação. É muito interessante, ele é um homem missionário, ele é um homem de grandes ações. Dá um lindo testemunho sacerdotal para os seminariados, os outros formadores também. Aconteceu que o cônigo Leandro Câmara ele fez a proposta para você de vir ser missionário na Terra Santa. Como foi? O que você sentiu, Douglas, quando chegou esse convite? Então, olha, primeiro assim, falando sobre o cônigo Leandro Câmara, eu sou suspeito para falar, porque eu sou um grande fã desse homem. Eu acho ele um padre que é um exemplo para a minha vida e para a vida de todos os seminaristas, porque eu vejo mesmo o gastar-se e o desgastar-se por nós, por amor a nós. Ele é um pai para nós mesmo, né? E nesse sentido, eu sou muito grato a Deus pela vida dele, pela vocação dele, por todo o serviço que ele desempenha com muita força, com muita garra mesmo, à frente do seminário, porque não é fácil, o senhor imagina, né? Numa diocese tão grande, com tantos seminaristas, ser capaz de lidar com tantas situações e mesmo assim, nos dar um testemunho tão forte, tão firme de sacerdócio e de humanidade, né? Agora, com relação ao convite, foi muito engraçado como aconteceu, porque assim, eu estava de férias, né? E tinha voltado de uma viagem que eu tinha ido para ver alguns amigos, rever alguns amigos até mesmo que tinham estudado comigo no Colégio Naval e tal. Tinha voltado, que eu estava me preparando para ir para a paróquia, para trabalhar na paróquia numa semana de férias também. E aí, nisso que eu estava preparando a mala para ir para a paróquia, me liga, Cônigo Leandro Câmara. Aí ele fala, caríssimo, eu tenho um convite para te fazer, porque o Frei Bruno está precisando, lá na Terra Santa, então, a formação discerniu e escolhemos que, se você pudesse, se você der o seu sim, que você fosse para representar a diocese lá na Terra Santa nessa missão. Na hora, foi engraçado também porque ele falou assim, você tem uma semana para me dar a resposta. Eu fiquei, meu Deus, é pouco tempo, né? Eu fiquei muito, eu fiquei com um pouco de medo, eu acho, na hora, eu fiquei tremendo. Aí, foi até engraçado porque ele falou, filho, você está bem? e eu falei, padre, estou tremendo. Estou tremendo. Mas, graças a Deus, assim, eu rezei muito naquela semana. Fui também, falei com o meu diretor espiritual, me consultei com ele, né? E, na oração, no discernimento, eu lembrei muito daquela música que diz, aonde mandar, eu irei. Então, se o Senhor me manda para a sua terra, bom, Deus escolheu aquela terra para morar, por algum motivo, quer dizer que ela é muito boa, então, eu vou para lá também. Graças a Deus, né? E hoje, eu me sinto muito feliz de estar aqui, apesar de não estar ainda há tanto tempo assim, né? Ainda não ter se passado tanto tempo da minha chegada, mas, eu já sinto mesmo a ação de Deus na minha vida através da espiritualidade da Terra Santa, especialmente da espiritualidade de Nazaré. Interessante, porque, quando nós vemos as histórias vocacionais, parece que se está renovando em si, porque Nossa Senhora também teve medo. Os Apócrifos, o Proto-Evangelho de Santiago, diz que Nossa Senhora, quando o anjo, o primeiro tentativo da anunciação, ela correu de medo, que foi lá na fonte de Nossa Senhora, ela teve medo e correu. É muito comum que a chamada que a chamada da medo. É muito comum, porque é uma resposta. E as coisas de Deus são simples, mas são sérias, não é verdade, Douglas? Sim, com certeza. As coisas de Deus, o chamado de Deus, a vida dele, a humanidade dele é simples, mas é muito sério. Então, você respondeu esse sim e nós ganhamos um missionário aqui na Terra Santa. Chegou com toda a força de vontade de trabalhar, de rezar, de santificar a sua vida e também santificar esta Terra com a sua presença e com a sua fé. Obrigado, Douglas. Já te digo obrigado, porque se diz que o bom dia já se vê pela manhã, já foram momentos já intensos da tua permanência aqui na Terra Santa. E depois disso, os cantores. Então, os cantores, depois desse testemunho, parece simples, mas que te toca. Um jovem que disse sim a deixar o Rio de Janeiro quantos quilômetros? Não quero errar, não. Tem um oceano aí que nos separa, não. Oceano, águas e terras que ele separa o Rio de Janeiro de Israel. E esse jovem disse o seu sim, como vocês também. Então, o que vamos cantar? Para ele e para tantos jovens que querem dizer sim e têm medo. Vamos cantar e homenagear esse sim do Douglas, para motivar os outros, para dar o sim também diário a Deus. Desde o ventre da minha mãe já me conhecia Antes que eu nascesse Jesus me escolheu Hoje a minha vida é para o seu louvor Sigo anunciando o seu eterno amor Seu amor eu não posso ocultar Quero anunciar Para o mundo ouvir Que Jesus é o nosso salvador Aonde mandar eu irei Seu amor eu não posso ocultar Seu amor eu não posso ocultar Jesus é o nosso salvador Quero anunciar Para o mundo ouvir Que Jesus é o nosso salvador Que Jesus é o nosso salvador Vou fazer um outro dia Um programa só para falar Para falar de Uruaçu Prometo Andor Messias Um grande abraço Padre Rogério Padre Franciel Padre Elias Padre Tiago Esqueci? Não E o Padre Ademir Temos um grupo de fãs Da Terra Santa Lá em Uruaçu Filipe Os pedidos de orações Bem padre Hoje eu trago Da Sara Pinheiro É lá da região do Douglas Lá do Rio de Janeiro No Brasil Ela pede A Sagrada Família A graça de ser mãe Que bonito não Uma mulher Que tem esse desejo No coração de ser mãe Ela pede essa graça Aqui Para Nossa Senhora de Nazaré Para a Sagrada Família de Nazaré Seu pedido A gente já colocou Aqui na gruta Aqui na casa da Sagrada Família E também da Roberta Nilo Lá de São João Batista do Glória Em Minas Gerais Ela pede assim Peço oração Pelo meu casamento Já tem oito anos Que casamos E ainda não conseguimos Ter filhos Rezem para que Possamos conseguir Roberta E a Sara Nós já estamos rezando Pela sua intenção Que é essa belíssima graça De ser mãe O pedido de vocês Já foi colocado aqui Na casa da Sagrada Família E você Que quer enviar também O seu pedido de oração Aqui para o nosso programa Pode nos encaminhar Através do e-mail SagradaFamilia Arroba CançãoNova.com Ou pelo Facebook Em casa Com a Sagrada Família Obrigado Felipe Vamos rezar Pela Roberta É Roberta Já pedindo também A oração Do seminarista Douglas Quem sabe O filho vai ser padre Quem sabe Quem sabe Quem sabe Vamos rezar Para que seja Um bom cristão Que nasça Que venha E que seja Quem sabe Esse é um pedido Num momento De De um testemunho Vocacional Tá bom A gruta Seria tão legal Seria tão legal Se eu fosse O que ele quiser O que ele quiser Para a minha vida Eu quero também É uma Escrever Um Assinar Uma folha em branco É mais ou menos isso Eu no meu livro Tá No meu livro Que eu escrevi agora Sobre a humanidade De Jesus Tá lá Não Que São Pedro Escreveu e seguiu Sim Uma coragem De assinar Você tem coragem De assinar Uma folha em branco E entregar para Jesus Você padre Que está nos assistindo Seminarista Leigo Você tem coragem Porque freiras Tem muitas irmãs As freiras também Tem que assinar Todo mundo Aqui Jesus Meu nome Em branco Você escreve O que você quer Já está assinado Faz o que o senhor quiser Meu Deus do céu Que coragem Que coragem Coragem Mas é padre Corajoso o menino Muito bom Mas assim É lógico que Crescer na santidade mesmo Crescer também Na espiritualidade Também na vida intelectual Quer dizer Aprender um pouco mais Sobre a terra santa Sobre o evangelho Sobre a bíblia Estar aqui É viver A vida de Jesus Estar nos lugares Onde ele passou E saber que Jesus esteve aqui Que nesse lugar Aconteceu o mistério Da encarnação Nesse lugar aconteceu A vida de Jesus Na sua infância Na sua adolescência Aqui aconteceu A nossa redenção No santo sepulcro Aqui Jesus deu A sua vida por nós Aqui Jesus ressuscitou Por nós Para a salvação Da humanidade Isso enche o meu coração De alegria E de esperança mesmo Porque É real Eu consigo tocar Eu consigo sentir A presença E é engraçado Eu falei Eu partilhava com alguns Seminaristas Amigos também Esses dias Como Esse lugar aqui Essa terra Ela tem uma graça Especial de Deus É impressionante De fato Existe uma graça Particular Daqui Deus age mais fortemente Aqui Porque a gente sabe Que Deus se fez presente Na história do homem Deus se fez presente Em um lugar real Não é um mito Não é uma fantasia Não é real É de fato Nós podemos tocar Nas pedras Nós podemos tocar E perceber que Ele está vivo Ele ressuscitou O sepulcro está vazio Não tem ninguém lá Porque ele está vivo Ele está entre nós E aí ver de repente A santa missa Sendo celebrada Os santos mistérios E pensar que O meu sacerdócio Vai ser isso Atualizar o sacrifício De Cristo Atualizar os mistérios De Cristo Da redenção Da humanidade Poder trazer Jesus A terra Poder destruir Os pecados Das almas Das pessoas Coisas que Para quem não tem Vocação Não fazem muito sentido Mas para quem Se sente vocacionado É isso que nos enche De alegria É isso que Nos dá força Para seguir Na nossa vocação É o essencial É o essencial Você aconselharia Essa experiência A outros seminaristas Com certeza Padre Com certeza Já aconselho Eu já digo assim Nos grupos No grupo da comunidade Também Um abraço para a comunidade São Padre Pio Que é a minha comunidade Dentro do seminário Graças a Deus Assim Eu testemunho Já isso Quer dizer Venham para cá Venham para cá Porque vocês não sabem O que vocês estão perdendo É uma graça É uma benção Mesmo estar aqui É maravilhoso Obrigado Douglas Chegamos no final Do nosso programa Vamos consagrar A Sagrada Família De Nazaré Em modo especial Hoje Todas as famílias Do Brasil Da Arquidiocese E as famílias Que tem Consagrados Na própria família Em modo especial Seminaristas Todos consagrados A Sagrada Família De Nazaré Para que possa dar Sempre a força Para testemunhar O Evangelho Na própria casa Que é a primeira Animação vocacional É a família Então obrigado Douglas E vamos dar a benção O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Vos abençoe Deus Todo-Poderoso Que é Pai Filho Espírito Santo Amém E esperamos todos vocês Na próxima semana No nosso programa Em Casa Com a Sagrada Família É a escola do Evangelho É a vida de Jesus Chegando na tua vida O Christian Media Center Tem a missão De levar ao mundo A mensagem da Terra Santa A terra do Quinto Evangelho Transmissões Reportagens Notícias Documentários Atualidade da igreja E da vida cotidiana Dos cristãos Da Terra Santa Você pode nos ajudar Nesta missão Fazer conhecer E difundir A mensagem Da Terra Santa Ajude-nos Visite o nosso site V enjoy Vem Vem Min Vem Vamos Legenda Adriana Zanotto